Música Roby Collum, Roby Collum não trabalha, faz a inversão, vem bola pra 3, toca no aro, no reloginho, estourando, tentou o Asanone O Diney e o Roby Collum foram salvar a bola ali, a Luciana deve ter levado um susto, porque ela foi rapidinha Ele quase caiu em cima da nossa repórter Luciana Machado, que ia desfalcar a nossa equipe, não pode né O Diney É, a gente tá percebendo na imagem ali que a Luciana vai bem de esquiva né, vai bem de esquiva demais Gente, levei um susto, mas fiquei mais preocupada se ele ia se machucar, porque realmente eu consegui sair Música Música